De janeiro, 11 horas, 25 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é terça-feira, 22 de janeiro de 2019. Neste mesmo dia, em 1922, há 97 anos, nascia o político brasileiro Leonel Brizola. E neste mesmo dia, em 1977, há 42 anos, desencarnava a cantora, atriz e compositora brasileira Maísa. E estes são os destaques desta terça-feira. Manchete. Falta d'água causa transtorno para moradores da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, determina estudos sobre grade curricular de escolas municipais. Seleção para brasileiros e estrangeiros no programa Mais Médicos é novamente adiada. E o INSS vai ganhar mais poder para detectar irregularidades em benefícios. Justiça da Venezuela declara nulos os atos da Assembleia Nacional. Crescimento populacional da China desacelera, mesmo com o fim da política do filho único. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. Após uma reunião entre o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e representantes do consórcio VLT, foi estabelecido um acordo para o início da operação da linha 3 do veículo leve sob trilhos. Os trens devem operar nos primeiros dias de fevereiro. A administração municipal deve pagar parte da dívida que tem com a operadora, além de criar uma comissão para discutir a ampliação do prazo de concessão. Também deve ser reduzida a meta no número de passageiros diários para 100 mil. Segundo o contrato firmado entre as partes, a prefeitura deveria indenizar o consórcio caso o sistema transportasse menos de 250 mil usuários por dia. As linhas 1 e 2 do VLT transportam juntas cerca de 80 mil pessoas por dia útil. E os donos de gatos que queiram castrar os animais de estimação podem se inscrever nesta terça no mutirão Francisco, marcado para o próximo dia 26. Organizada pela Prefeitura do Rio, a ação vai envolver a esterilização de 90 machos e 60 fêmeas. As inscrições estão sendo feitas presencialmente no Centro de Proteção Animal da Fazenda Modelo, na estrada do Mato Alto, número 5620, em Guaratiba. Não é preciso levar o gato, mas documentos como a original e cópia da carteira de identidade do CPF e do comprovante de residência do dono vão ser solicitados. Mais de 40 moradores de uma rua em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, sofrem com a falta de água. Alguns deles estão sem fornecimento há um mês. Eles contam que as cobranças continuam chegando e mostram recibos de carros-pipa que foram obrigados a comprar para normalizar o fornecimento. O problema, vivenciado pelos moradores de Campo Grande, se repete em vários pontos do estado do Rio de Janeiro. A coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública, Patrícia Cardoso, afirmou que os cidadãos devem ter os direitos respeitados, além de que os gastos de moradores com carros-pipa devem ser ressarcidos. Isso porque a SEDAI não pode cobrar e não fornecer o serviço. O prefeito Marcelo Crivella determinou que sejam feitos novos estudos e discussões prévias com a comunidade escolar e pais de alunos, antes de qualquer alteração na matriz curricular da Rede Municipal de Educação. A medida foi anunciada após a Prefeitura reduzir a carga horária das disciplinas português e matemática para dar lugar à matéria sustentabilidade cidadã na grade curricular de alunos do ensino fundamental. A Secretaria Municipal de Educação informou que, nesta segunda-feira, houve uma reunião com um grupo de coordenadores para debater o assunto, mas não foi informado se a resolução foi ou vai ser revogada. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho! Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Olha, Cláudio, eu tenho uma super dica para as pessoas que não querem gastar dinheiro, mas estão entediados nesta época de férias. O Museu da Vida, na Fiocruz, oferece ao longo deste mês e em fevereiro, atividades que combinam lazer, arte, natureza, cultura, ciência e saúde. De terça a sábado, o local põe um tema em destaque e disponibiliza oficinas e outras atrações para mexer com a curiosidade, divertir e entreter públicos de todas as idades. As atividades, todas as atividades são gratuitas, inclusive o estacionamento, e não é necessário agendar, basta apenas levar o RG. O Museu da Vida funciona de terça a sexta-feira, das nove da manhã às quatro e meia da tarde. Ao sábado, o local funciona das dez da manhã às quatro da tarde. O endereço é a Avenida Brasil, número 4365, em Manguinhos, na zona norte do Rio. As obras de Monteiro Lobato podem ser usadas comercialmente, sem autorização prévia de direitos autorais, desde o dia 1º de janeiro, com a entrada da bibliografia do autor em domínio público. Com isso, qualquer pessoa pode usar a obra do escritor para adaptações, traduções ou qualquer uso econômico, sem pedir autorização prévia para o autor ou o titular dos direitos autorais. A entrada em domínio público deve aumentar a procura por obra de Monteiro Lobato. A legislação determina um prazo de 70 anos a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte à morte do autor para que suas obras possam ser usadas livremente pelo público. Os cantores Chico Alves e Toninho Gerais sobem hoje aos palcos do Teatro Rival como convidados. Eles levam ao público o show Parcerias, em que vão mostrar um pouco das composições feitas por eles, sendo que algumas músicas já foram gravadas por outros intérpretes e outras ainda inéditas que em breve vão ser gravadas em CD. A apresentação acontece às 7h30 da noite. O ingresso custa R$ 50,00, mas os 100 primeiros pagantes vão comprar o ingresso por apenas R$ 35,00. O teatro fica na rua Álvaro Alvim, número 33, na Cinelândia, no centro do Rio. E a Biblioteca Popular Municipal Anitta Porto Martins, no Rio Cumprido, está com inscrições abertas para as oficinas de artesanato e teatro adulto. As atividades são gratuitas e acontecem toda quinta-feira entre 2 e 4 da tarde. Além dos cursos, o local também oferece consulta e empréstimo gratuitos de livros. Outras informações pelo telefone 3081-0496. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo. Rio e Niterói com céu claro. A umidade relativa anuária é de 90%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. E agora, na ilha do governador, 34 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. A Petrobras informou que o governo federal indicou o professor Nívio Ziviani para o conselho de administração. O anúncio foi comunicado através de uma nota ao mercado financeiro. A petroleira destacou que a indicação será ainda submetida aos procedimentos internos de governança corporativa, incluindo análises de conformidade e integridade necessárias ao processo sucessório da Petrobras. Ziviani é graduado em Engenharia Mecânica pela UFMG, com mestrado em Informática pela PUC-RJ e PHD, em Computer Sense, pela Universidade de Waterloo, no Canadá. A indicação ocorre após o geólogo John Forman ter renunciado à sua indicação para o membro do colegiado na semana passada. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, decretou um estado de calamidade financeira por pelo menos seis meses. A medida vai ser encaminhada à Assembleia Legislativa do Estado, onde precisa ser aprovada. Durante o estado de calamidade financeira, o governo goiano vai poder renegociar contratos com os fornecedores e suspender serviços não essenciais. Segundo o decreto, esse prazo pode ser prorrogado em caso de necessidade. E assim que o decreto for aprovado, a Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento de Goiás vai ter mais liberdade para remanejar recursos e adotar as medidas que considerar necessárias para reequilibrar as contas estaduais. A nova etapa de seleção de profissionais para vagas abertas no programa Mais Médicos foi adiada mais uma vez e deve ocorrer agora nos dias 7 e 8 de fevereiro. A mudança altera o cronograma voltado a brasileiros e estrangeiros formados em outros países e foi divulgada pelo Ministério da Saúde. Em nota, o Ministério informa que o novo prazo não atrapalha os candidatos e que a mudança ocorre devido ao feriado de carnaval. Essa é a segunda vez em que há alterações nas datas de seleção para esses profissionais. Inicialmente, a previsão era que os médicos brasileiros formados no exterior, que se inscreveram no sistema, ainda em dezembro, escolhessem as vagas entre os dias 26 e 27 do mesmo mês. O governo federal vai ampliar o poder do INSS para identificar fraudes em benefícios, o que deve potencializar a economia que será obtida com a medida provisória editada na semana passada para combater essas irregularidades. A informação foi confirmada pelo secretário de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo Rolim. O texto dá ao INSS o acesso às bases de dados da Receita Federal, do SUS e do FGTS, e o cruzamento dessas informações vai ajudar a apontar outros benefícios com indícios de irregularidade para além dos 3 milhões que já estão no radar da equipe econômica e vão passar por um extenso pente fino. No Rio de Janeiro, 11 horas, 36 minutos. Ciência e tecnologia. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia? Olá, bom dia, Vânia. A gigante empresa de busca Google recebeu uma multa de 50 milhões de euros nesta segunda-feira. A multa foi elaborada pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. O órgão fiscalizador acusa o Google de violar as regras da Lei de Proteção de Dados da União Europeia, que entrou em vigor no ano passado. Segundo o regulador, a empresa teria falhado ao fornecer informações de usuários sobre sua política de consentimento de dados. De acordo com a companhia de busca, a equipe está profundamente empenhada em alcançar os altos níveis de transparência e controle. E se por um acaso as famosas vitrolas voltassem às vendas ainda mais descoladas? A Sony resolveu lançar o novo modelo de toca-discos com uma porção de inovações. O dispositivo LX310 mantém a aparência tradicional e com recursos promissores. A grande novidade lança o contemporâneo em um saudável paradoxo com a sonoridade analógica vinil, a conexão Bluetooth e uma saída USB. Trata-se de uma vitrola wireless capaz de se conectar via Bluetooth com qualquer equipamento de áudio, como falantes, fones e afins. Já a empresa de comércio online, a Amazon, anunciou hoje a sua maior expansão até o momento em território brasileiro. A companhia passará a vender e entregar produtos de 12 categorias distintas a partir de hoje. As novidades incluem quatro novos grupos inéditos, brinquedos, bebês, beleza e cuidados pessoais. A Amazon chegou em 2012 vendendo livros digitais e Kindles, expandindo inicialmente para livros impressos em 2014. Atualmente, a companhia completa seis anos no Brasil. Para consultar o PIS-PASEP esse ano, vai ficar mais fácil. O governo criou o aplicativo Caixa Trabalhador, capaz de permitir a consulta do contribuinte ao direito de receber o abono salarial PIS 2019. O benefício é pago a trabalhadores da iniciativa privada pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil a servidores públicos. A ferramenta Grades está disponível em celulares Android e iOS. E essas foram as notícias da ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais novidades. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem. 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, R$ 13,7612 para compra, R$ 13,7632 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,2727 para compra e R$ 4,2769 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 998. E a inflação de dezembro, medida pelo GPM, índice geral de preços do mercado, foi de menos 1,08%. E a Bovespa opera em alta, de 0,02%. A primeira ministra britânica, Theresa May, rejeitou a hipótese de adiar o Brexit, que está previsto para 29 de março. Dessa vez, a premia afirmou que vai ouvir os parlamentares para levar novas propostas à União Europeia, antes de o Reino Unido deixar o bloco. Em reunião no parlamento britânico, May pediu aos parlamentares a rejeição da proposta de um segundo referendo sobre o Brexit, que formulem um novo projeto para o impasse na fronteira com a República da Irlanda e o fim de uma taxa cobrada a cidadãos da União Europeia que pretendem viver no Reino Unido. Após o acordo sobre o Brexit firmado com o bloco europeu ter sido rejeitado pelo parlamento, May disse que deseja dar garantias aos congressistas de que estão ouvindo vozes independentes do parlamento. O Equador passou a exigir a apresentação de antecedentes criminais por parte de cidadãos da Venezuela que desejem entrar no país. A informação é do vice-presidente equatoriano Otto Sonnenholzner. A medida foi adotada depois, melhor dizendo, após um caso que ocorreu em uma rua na cidade de Ibarra, no norte do país. Sonnenholzner disse que Caracas se nega a entregar uma base de dados sobre os seus cidadãos para verificar as informações dos que chegam ao Equador, fugindo de uma grave crise econômica e política que abala a Venezuela. O chanceler da Venezuela, Jorge Arreaza, acusou o presidente do Equador, Lenin Moreno, e o seu governo de incitar uma perseguição contra os venezuelanos no Equador. Ainda sobre a Venezuela, o Tribunal Supremo de Justiça declarou como inválida a junta parlamentar da Assembleia Nacional, presidida pelo opositor Juan Guaidó e como nulos todos os atos aprovados pela Casa desde o último dia 5. Guaidó tomou posse como presidente do parlamento no último dia 5 e se declarou presidente interino da Venezuela, pouco depois de Nicolás Maduro assumir seu segundo mandato de presidente. Na semana passada, a Assembleia Nacional declarou Maduro usurpador do cargo de presidente da República. Essa declaração significaria que os atos do Poder Executivo venezuelano ficariam anulados e ainda haveria possibilidade para que funcionários, policiais e integrantes das Forças Armadas tenham respaldo legal para desobedecer o regime de Maduro. E a população da China cresceu em um ritmo mais lento no ano passado, apesar do fim da política do filho único. É o que mostraram dados oficiais divulgados nesta segunda-feira. A divulgação gerou temores de que uma sociedade mais velha aumente a pressão sobre a economia chinesa, que, apesar de manter o crescimento, desacelera a cada ano. E o governo da China aumentou o limite para dois filhos por casal em 2016, em uma tentativa de rejuvenescer o país mais populoso do mundo. Estima-se que 1 bilhão 400 milhões de pessoas vivam ali. Especialistas dizem que esse limite pode cair ainda mais no ano que vem. Brasil volta a ser comandado por um vice-presidente após dois anos e nove meses. E o repórter Paulo Henrique Gomes tem mais informações. Jair Bolsonaro embarcou na noite deste domingo para Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial. Com a viagem, o país passou a ser comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. O Brasil voltou a ter como presidente em exercício o vice-presidente após quase três anos. Segundo o Palácio do Planalto, a última vez que isso aconteceu foi no dia 21 de abril de 2016, há exatos dois anos e nove meses. Na ocasião, o então vice-presidente Michel Temer assumiu a presidência porque a então presidente Dilma Rousseff viajou para Nova Iorque para assinar o Tratado de Paris sobre mudanças do clima. A cadeira de vice ficou vaga no dia 12 de maio de 2016, quando Temer tomou posse como presidente em exercício, após o afastamento de Dilma. Quando Temer se ausentava do país, quem assumia era o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Durante o mandato de Temer, o presidente do Senado, na época Eunício Oliveira, e a então presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, também estiveram à frente do Planalto. Em sua conta no Twitter, Hamilton Mourão disse ser uma honra estar no exercício da presidência da República e desejou uma boa viagem a Bolsonaro. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Sisu abre inscrições nesta terça-feira. E mais informações vocês vão ter com a repórter Cíntia Moreira. As inscrições do Sistema de Seleção Unificado Sisu poderão ser feitas a partir desta terça-feira. De acordo com o edital divulgado pelo Ministério da Educação, os alunos terão até esta sexta-feira para se candidatarem a uma vaga. Por meio do Sisu, os alunos usam a nota do Enem para ingressar em instituições públicas. Somente nesta edição, a plataforma digital disponibiliza mais de 235.400 vagas em 129 universidades públicas de todo o país. Logo no ato da inscrição, o estudante já pode escolher até duas opções de cursos. Quem quiser acessar a lista de vagas deve entrar no site sisu.mec.gov.br. Para concorrer às vagas do Sisu, os alunos devem ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio em 2018 e terem tirado nota acima de zero na prova de redação. Uma das novidades deste ano é que os estudantes que foram selecionados em qualquer uma das duas opções não vão poder fazer parte da lista de espera. Isso porque até o ano passado, quem tinha sido selecionado na segunda opção podia participar da lista e ter a chance de ser escolhido na primeira opção. O resultado do Sisu vai ser divulgado no dia 28 e a matrícula dos selecionados deverá ser feita de 30 de janeiro a 4 de fevereiro. Quem não for selecionado na chamada regular em nenhuma das opções vai poder manifestar o interesse em participar da lista de espera. Esses alunos serão convocados pelas próprias instituições de ensino a partir de 7 de fevereiro. Reportagem Cíntia Moreira. BNDES aprova novas condições para a reconstrução do Museu Nacional e volta a repórter Cíntia Moreira com mais detalhes. A diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social aprovou uma alteração de finalidade no contrato de financiamento para apoio ao Museu Nacional, assinado em junho de 2018. O valor total da operação é de R$ 21,7 milhões em recursos não reembolsáveis. Nos próximos dias, um aditivo no contrato vai ser assinado, mas até agora já foram liberados R$ 3,3 milhões. Com as alterações, R$ 13,7 milhões passarão a ser destinados à recuperação do Museu Nacional e R$ 7,7 milhões vão ser destinados para a elaboração de projeto executivo arquitetônico, reforma e readequação do prédio da Biblioteca Central, que não foi afetada pelo incêndio. Há ainda R$ 368 mil reservados para a estruturação de um fundo patrimonial que garanta a sustentabilidade do museu. Segundo o gerente de operações do Departamento de Educação e Cultura do BNDES, Fabrício Brollo Dunham, o banco se posiciona dentro de um conjunto de ações do próprio governo para o melhor resultado em favor do museu. O Ministério da Educação e Cultura liberou já R$ 10 milhões para as ações emergenciais da estrutura e de resgate do acervo. Existe também um conjunto de emendas impositivas da bancada federal do Rio de Janeiro na ordem de R$ 56 milhões e mais R$ 5 milhões destinados à Unesco pelo MEC para que a Unesco ordene e elabore o projeto conceitual do que será esse novo museu, os projetos executivos, arquitetônicos e estruturais. O incêndio, que aconteceu em setembro do ano passado, destruiu as principais instalações do museu. Ele era considerado o maior acervo da história natural da América Latina e reunia cerca de 20 milhões de itens como fósseis, múmias, peças indígenas e livros raros. Por conta do fogo foram necessárias ações de salvaguarda e rescaldo, além da elaboração de um novo projeto para o local. Já as medidas emergenciais de resgate têm conclusão prevista para março deste ano. Reportagem Cíntia Moreira. O WhatsApp limita reenvio de mensagens a cinco contatos para combater fake news. Mais detalhes com o repórter Paulo Henrique Gomes. O WhatsApp anunciou nesta segunda-feira que seus usuários poderão encaminhar mensagens para apenas cinco contatos, de pessoas ou grupos. A medida reforça a política anunciada no ano passado pela empresa de limitar os encaminhamentos a 20 destinatários. As ações são voltadas para combater a difusão de notícias falsas, as famosas fake news. A previsão da companhia é lançar a atualização que reduz o número de pessoas que podem receber a mesma mensagem ao mesmo tempo ainda nesta segunda-feira. A nova versão será lançada primeiro para aparelhos com sistema Android e depois para iOS. O limite a cinco contatos já havia sido imposto a usuários na Índia em julho do ano passado, após uma série de linchamentos e homicídios provocados pela difusão de boatos pelo aplicativo. Como cada grupo pode ter até 256 membros, uma mensagem pode ser encaminhada para 1.280 usuários de uma vez, contra 5.120, seguindo a regra anterior. Dessa forma, a expectativa é que a imposição dessa dificuldade restringe a difusão de notícias falsas pela plataforma. Reportagem Paulo Henrique Gomes. Rio Esportivo. Olá, Adriano Dias e Miros Marçalhes. O Fluminense enfrenta problemas para regularizar os jogadores. E vocês dois, como sempre, vão contar tudo para a gente agora. Isso mesmo, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Miros Marçalhes. Bom dia, Miros Marçalhes. Que envolve a venda do atacante Richarlison. E com isso, a CBF e a Fergie estão proibidas de registrar jogadores do Fluminense. Aí você pergunta, Adriano, como assim? Eu explico. Porque essa decisão saiu de uma decisão, né? Podemos dizer assim, do juiz Carlos Magno Teles, da vara única de Água Branca, no último dia 8. E essa decisão define que o Ione Gonzalez, Matheus Gonçalves, Marlon, Natan Ribeiro, Luiz Fernando e Kai Henrique não vão ter condições, não tiveram condições de entrar em campo no sábado, diante do Volta Redonda. E o técnico Fernando Diniz ainda não sabe se vai poder contar com esses atletas para o jogo de quinta-feira contra o americano. Que novela que o Fluminense tem que encarar logo no início dessa temporada, né, Miros? Que confusão e mais um reflexo do problema financeiro que o Fluminense vem tendo nos últimos tempos. Então, agora é correr atrás e tentar resolver isso o mais rápido possível para não ser punido pela FIFA e ficar dois anos sem poder contratar jogadores. Que pode acontecer isso. Sim, se a equipe do Real Noroeste queira, como podemos dizer, acionar a FIFA, ela pode muito bem enfrentar sérios problemas em relação a esses jogadores. E logo o Fluminense, que tem um time tão desfocado já, né, por conta dos jogadores que saíram, para se ter uma ideia, dos 11 jogadores que o Fluminense terminou a temporada de 2018, apenas três começaram a temporada de 2019. Isso é muito preocupante. É, o elenco é curto, então o Fluminense tem que correr atrás para resolver isso o mais rápido possível. Mudando um pouquinho de time e de panorama também, porque a situação no Flamengo é um pouco mais agradável, e pode encerrar também mais uma novela que a gente esperava que ia se estender até junho, que era o caso do Diego. Informações divulgadas ontem à noite dão conta de que a equipe do Flamengo e o Diego já acertaram os contratos e devem estender o vínculo dele com o Flamengo até dezembro de 2020. O pai e o empresário do jogador, o Jai Cunha, é esperado nesta semana no Rio de Janeiro, pode ser que ele chegue na quarta ou na quinta-feira, para finalizar as negociações e assinar esse contrato. O Diego sempre deixou bem claro que quer permanecer no Flamengo, que quer continuar vestindo a camisa do Robro Negra, mesmo com a proposta do Orlando City. Ele quase saiu, né? Quase saiu. É que a gente até conversou ao longo desse mês, porque esse contrato, se por acaso ele fosse concretizado, seria o último grande contrato que o Diego ia assinar. E o Diego acaba acertando e acirrando ainda mais a concorrência no meio de campo do Flamengo, né? Com o Everton Ribeiro, o Arrascaeta. É, mas o Flamengo precisa de um elenco. Então, se ele quer ganhar o Campeonato Brasileiro, disputar a Libertadores e a Copa do Brasil ao mesmo tempo, precisa ter jogadores de nome e formar times fortes. Então, ele vai fazer uma peça muito fundamental nesse elenco do Flamengo, no caso. E renovando por mais um ano, né? No caso, ele queria dois, mas conseguiu ali o meio termo de ficar com um ano, né? Verdade. Outra informação que saiu agora, o Flamengo, que o meio atacante Bruno Henrique já está no Rio de Janeiro, onde ele finaliza os exames... É, a tendência é que sim. Onde ele realiza os exames médicos mais aprofundados, por quê? Ele teve um problema nas vistas, que atrapalhou o rendimento dele no Santos na última temporada. E foi quase seis meses parado. Sim, e depois disso, feito esses exames, ele assina o contrato de três temporadas com o Flamengo, ele fez uma publicação nas redes sociais dele, já se despedindo do Santos, e outra novela que está prestes a ser encerrada. Outra também é do Rafinha, que pode assinar essa semana o contrato com o Flamengo até 2020. Seria um contrato de um ano e meio, se não me falo a memória. E chegaria a equipe rubro-negra já a partir de maio. São duas novelas que o Flamengo encerra também, né, Miro? Bom, o time rubro-negra então está fazendo um elenco para ficar no parâmetro do Palmeiras, fazer três times fortes, né? Igual como o time lá de São Paulo está fazendo. Sim, falando em Palmeiras, envolve ainda a situação do Botafogo com o Eric. Já está tudo certo, ele já está no Rio de Janeiro, já está treinando com o time lá em General Severiano. Só resta resolver as questões das papeladas, porque sem essas papeladas ele não vai ter condições de entrar em campo já amanhã contra o Bangu às 7h15 da noite. Ele já recebeu, o nome dele, do Eric, já consta no Bira, que é da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, mas ainda falta o documento da Federação Paulista de Futebol, o que impede de escrever também no boletim informativo diário da CBF. Só ele tem que receber isso até o final dessa noite, para enfim ele restrear com a camisa do Glorioso amanhã, repito, contra o Bangu no estádio Newton Santos. Tanta papelada, né? Então tem que correr atrás do Botafogo. Ele foi um cara muito importante na reta final de 2018 para o time e tem uma tendência de brigar até pela artilharia do clube no ano. Falando em contratações, o Vasco pode fechar as contratações nessa janela, pois faltam poucos detalhes para o clube anunciar a contratação do atacante Ross, que se destacou com a camisa da Chapecoense, com a camisa do Internacional ele teve uma atuação bem apagada, estava no futebol chinês, no Chen Zheng, mas ele não vai ficar por lá. O presidente vascaíno Alexandre Campeiro iniciou as negociações e vai finalizar ao longo desta semana. E o Vasco, podemos dizer que com a exceção do Flamengo, é a segunda força do futebol do Rio de Janeiro. É, a que mais contratou até agora na temporada e se for pegar pela lógica, o Flamengo é o primeiro colocado, é o favorito a ganhar o campeonato carioca, tendo o Vasco ali correndo em segundo lugar, com o Fluminense e o Botafogo até muito empatados nesse parâmetro para ver quem ficaria com o terceiro ou quarto lugar. Verdade, vamos falar então da segunda rodada do Campeonato Carioca que acontece já amanhã, teremos cinco jogos na quarta-feira e o outro jogo na sexta, na quinta-feira, melhor dizendo. Teremos amanhã às quatro da tarde, Portuguesa e Madureira no Estádio Moça Bonita. Às sete e quinze da noite, temos Resende e Flamengo no Royal de Oliveira, Botafogo e Mangu no Newton Santos. Às oito horas, Boa Vista e Cabo Friense. Nove e meia da noite, Vasco da Gama e Volta Redonda. E na quinta, às nove e meia, teremos Americano e Fluminense. Esses são os jogos que vão movimentar a segunda rodada do estadual. Chama a atenção que, novamente, a Portuguesa vai jogar em Mangu e não na Ilha, né? Sim. E vamos falar agora do Sul-Americano do Sub-20? São questões que a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, infelizmente, não vai nos responder. São questões bem aleatórias, porque o futebol do Rio, ele sofre muito com poucos estádios adequados para receber jogos da elite do futebol carioca. Isso é muito triste, muito triste mesmo. Rapidinho, Seleção, Sub-20. Ontem, o Brasil jogou pela segunda vez no Sul-Americano, venceu a Seleção da Venezuela por 2x1, com um destaque para o Rodrigo, jogador do Santos, vendido para o Real Madrid já, fez os dois gols. O Brasil está na segunda posição, hein, Miro? É, a Seleção está tentando melhorar o futebol, que até agora não vem sendo grande coisa, e vai tentar caminhar para se aplicar para a próxima fase, né? Que é o que vale para tentar vaga nas Olimpíadas e no torno mundial. Aliás, só uma questão, Olimpíadas, nesse ano, o Sul-Americano não tem mais vagos para as Olimpíadas. Ah, é, mudou a categoria, né? Para os Jogos Pan-Americanos. Os três primeiros vão para os Jogos Pan-Americanos de Lima e os quatro melhores vão se classificar para o Mundial da categoria, que acontece na Polônia no segundo semestre. Vai ter um pré-olímpico que vai definir as seleções sul-americanas que vão disputar os Jogos de Tóquio. É, mudaram o regulamento agora. Sim. É Super 23 mesmo, né? É, exatamente. Por hoje é só, Miro. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até lá. Até amanhã. A Adriano Dias e Miros Marsales. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Falta d'água causa transtorno para moradores da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, determina estudos sobre grade curricular de escolas municipais. Seleção para brasileiros e estrangeiros no programa Mais Médicos é novamente adiada. E INSS vai ganhar mais poder para detectar irregularidades em benefícios. Justiça da Venezuela declara nulos os atos da Assembleia Nacional. Crescimento populacional da China desacelera mesmo com o fim da política do filho único. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagens Paulo Henrique Gomes. Cíntia Moreira. E Miros Marsales. Redação Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica Fabrício Ferreira. Coordenação de Jornalismo Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Analisando os Fatos. Grande Jornal Rio Notícias.